Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma gameplayzinha com a nossa querida Yui Kimura. Olha essa skin que vocês estão vendo aí na tela agora. Skinzinha brabíssima. Estou aqui na conta do Skirt, beleza? O Skirt conseguiu essa skinzinha aqui no Gacha, né? Aqui, ó. Skinzinha da Yui, linda demais, né? Corredor sombrio. Cara, essa skin aí eu gosto dela desde a época que lançou lá no PC e agora chegou no mobile. Vou ver se pego ela na minha conta também. Pior que se tu jogar lá no Google, né, esse nome aí, né, da Ikumi Nakamura, velho, essa skin é ela. É tipo, é ela mesmo dentro do jogo como skin pra Yui, velho. Mano, é igualzinho. É a mesma cara. Velho do céu, cara, eu gosto muito dessa skin. Muito obrigado ao Skirt, foi quem me prestou a conta aí. Agora fiquem com o videozinho, pessoal. E outra coisa, o início do vídeo, né, tipo, acho que dois ou três minutos de vídeo ali, o jogo vai estar sem o meu áudio, né, da minha voz, certo? Porque eu esqueci de ligar o microfone. Os dois minutinhos ali, iniciais ali da gameplay ali de Chase e tudo mais, vai estar sem áudio, beleza? Da minha voz aqui, no caso, do jogo ainda tem. Tá bom? Então peço desculpas, porém, depois que passar dois, três minutinhos lá de gameplay, né, o áudio da minha voz volta, beleza? No caso, fica tudo bonitinho ali, certo? Valeu, pessoal. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quebrar Droga, joguei mal Ai, deu bom, caralho Joguei bem Quase, Spirit Meu Deus, ela tem Lightborn nessa porra Tá zoando a minha cara Nossa, ela errou o hit, nem fodendo Caramba, que demora pra fazer gerador, rapaziada Que isso Mano, eu loopei ela por muito tempo Já era pro gerador estar finalizando, irmão Que isso Mano, os caras tem alergia a gerador, cara Falta um gen só Tá fácil Era só pegar um em duplo aí Terminava ele de boa Deu tempo de resetar Galera do céu, por favor, me ajude Pegue no gerador Eu fiz a minha parte, loopei pra vocês se resetarem Tá todo mundo esteufando, não sei porquê Agora você me rila também Mano, eu não sei porquê que os caras tem essa paranoide Cá esteufando, velho Era, olha lá O outro mandando foco no reparo do gerador Mas ele que é bom Não apertou no gen quando eu tava lá loopando a Spirit Por esse tempão aí Lógica zero Meu Deus Mano, não era pra ninguém morrer, velho Ninguém Tipo, era só Mano, tinha um gen aqui na main, velho Era só o pessoal estar aqui na main Ou junto lá com a Yui Deu more Deu more Pô, galera Foi mal, viu Que no começo da partida eu não gravei o áudio Da minha voz, no caso Puta merda Como a PTzinha saiu boa Saiu clean Eu vou postar, né, velho Porque tá difícil gravar, viu Rapaz Nas partidinhas que você fala Só o couro É, na Spirit? Na Spirit não? Na Nia? Ela tá aqui embaixo? Ô, louco Vai, calma lá Esse hit aí, fi Taca a peste, calabreso Rapaz, menino Isso daí não foi um hit, não O cara Ó, não tem no layout Menos mal, né, filho Não, se tu cair Tu vai sucumbir, meu Lá tem more Fudeu já Meu buckle up não funcionou Só se eu conseguir ir pro portão, né Deixar aberto aqui É, mamou, filho Ela vai te dar more, eu acho Não, vai tacar no gancho GGzão, então Pessoal, espero ter curtido o videozinho aí, né Com a nossa querida Yui Nakamura, né É basicamente A Ikumi Nakamura, né, velho Acho que é assim que fala, né O nome da Da moça lá Que fez essas skins aqui, né Velho, é uma skin muito linda Tipo, perfeita Gostei pra caramba Tá de parabéns Beleza Vamos ver se eu pego ela na minha conta também Que é uma skin muito lindona Então é isso então, hein, pessoal Espero ter curtido o videozinho, certo Com a nossa querida Yui, velho Essa skin dela aqui Belíssima Muito obrigado ao Skirt Foi quem me prestou a conta A gente se vê no próximo vídeo E novamente eu peço desculpas Porque eu Esqueci de colocar Pra gravar o áudio No começo da partida Três minutos de looping Só com o som do jogo Mas tá bom Valeu, pessoal Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau